Atenção, você que ainda não adquiriu seu CNH e é autônomo, veja bem, nós temos aqui no programa Pense Alto Pra Você Prêmio Multimarcas, uma loja que tem todo o esquema pra você realizar o sonho do carro novo. Portanto, não perde tempo não, já pode ir ligando, pode salvar o telefone do WhatsApp da loja aí no seu celular e começar os seus contatos, porque as ofertas de hoje estão indispensáveis. A nós, porque eu já começo falando de utilitário, eu tenho pra você estrada 1.4 de motor, ela é Flex 2011, entrada facilitadíssima e parcelinhas de R$ 6,96. Eu tenho também Cobalti 1.4 de motor, Flex 2013 completo, entrada bem interessante pra você e parcelas de R$ 7,49 e também pra quem curte Fox, tem aqui na loja pra você 1.0 de motor, Flex 2016, entrada de apenas R$ 4.000,00, você ainda divide no cartão e as parcelas de R$ 548,00, é facinho, facinho, coração da cidade, Rua 7 de setembro aqui em Sorocaba e o WhatsApp da loja, anote então 15981900158 e pode nos acompanhar em todas as redes sociais, Prêmio Multimarcas, é claro, aguarda você.